A Venezuela voltou a ser notícia a nível internacional nessa semana e novamente com fatos relacionados ao deputado Juan Guaidó. Muitos jornais noticiaram que Guaidó teria sido impedido de entrar na Assembleia Nacional Venezuelana no último dia 5 de janeiro. Mas não foi bem isso que aconteceu. Quem explica pra gente é correspondente do Brasil de fato na Venezuela, Michele de Mello. É verdade que Guaidó tentou entrar na Assembleia Nacional no dia 5 de janeiro. No entanto, é mentira que ele foi impedido. O Guaidó, assim como todos os outros deputados que apresentaram sua credencial, foi autorizado a entrar no Palácio Legislativo Federal. O problema começa quando o Guaidó insiste em não entrar na Assembleia se não for acompanhado de outros deputados que tiveram a sua candidatura impugnada pela Justiça Venezuelana. E, portanto, estavam inabilitados de participar dessa sessão. O Guaidó, acompanhado desses políticos que tiveram a candidatura impugnada, tentou saltar o portão do Capitólio, que é a sede da Assembleia Venezuelana. E são essas imagens que deram a volta ao mundo para justificar essa história de que o Guaidó teria sido impedido de entrar no Parlamento. Quando soube que já iniciava a votação para eleger uma nova presidência legislativa, o Guaidó reúne esse grupo de cerca de 30 parlamentares que seguiram do lado de fora da Assembleia em seu apoio e convoca uma sessão paralela na sede de um jornal diário venezuelano. No auditório do jornal El Nacional, sem quórum e sem qualquer tipo de legalidade, o Guaidó decide se autoproclamar novamente, nesse caso, presidente da Assembleia Nacional. Existem alguns fatores que podem ajudar a entender essa postura do Guaidó. 5 de janeiro já estava previsto como a data para a escolha de uma nova direção da Assembleia Nacional, que é o Poder Legislativo da Venezuela. Desde 2015, quando o atual grupo de parlamentares assumiu o cargo, a Mesa de Unidade Democrática, que é a Aliança Eleitoral da Oposição, que saiu vitoriosa nessas eleições, ganhando a maioria das cadeiras da Assembleia, decidiu fazer um rodízio interno para ocupar a presidência do Parlamento. Os quatro primeiros anos foram ocupados pelos maiores partidos da Aliança. Já esse quinto e último ano de legislatura deveria dar espaço para o mandato dos menores partidos da MUD. Portanto, havia uma expectativa, inclusive pelos setores da oposição, de que o Juan Guaidó, assim como seus antecessores, entregaria o cargo a outro deputado, que seria apoiado pelos partidos opositores contra o chavismo. Mas se o Guaidó transfere a presidência da Assembleia Nacional, também perderia a justificativa legal para ter se autoproclamado presidente encarregado da Venezuela. É claro que toda a trama da autoproclamação carece de legalidade, mas nesse caso, até mesmo para a narrativa opositora, ficaria difícil sustentar o nome do Guaidó como presidente do país. Além disso, já no final de 2019, se tornaram públicas algumas cisões dentro da oposição. E essa divisão, que já vinha sendo anunciada desde o ano passado, se confirmou no último domingo, quando logo da chegada dos deputados, um grupo de opositores rebeldes propôs uma nova diretoria para a Assembleia sem o nome do Juan Guaidó. E no final das contas, foi justamente esse grupo que venceu as eleições. Muitos desses deputados denunciaram durante o próprio domingo que o Guaidó não queria entrar na Assembleia porque sabia que não tinha os votos necessários para ser reeleito. Essa nova direção da Assembleia Nacional apoia os resultados da Mesa de Diálogo Nacional, que prevê a reforma do Conselho Nacional Eleitoral para que esse novo CNE convoque eleições legislativas ainda no primeiro trimestre desse ano. Já o Guaidó, isolado depois de perder o único espaço de poder onde exercia alguma influência política dentro da Venezuela, não teve outra opção senão, novamente, criar um escândalo midiático para conseguir apoio internacional na sua empreitada de tomar o poder à força. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.